Legal, hein? O Fernando trouxe pra nós aqui a sabedoria da simplicidade. Inclusive é um texto da própria Eliana Barbosa, né? Então, olha só, a sabedoria da simplicidade é o tema de hoje. E um tema interessante, Fernando, até porque eu tô vendo aqui, é geralmente desnecessário acúmulo de bens materiais, porque a gente viu aqui que dentro da sabedoria da simplicidade, foi baseado praticamente numa viagem que vocês fizeram, e eu tava observando, desnecessário acúmulo de bens materiais. Quem hoje não guarda muita coisa pra nada, não é? É, exatamente, Faria, porque esse texto aí foi baseado numa viagem que nós fizemos pros Estados Unidos. Nós fomos morar lá nos Estados Unidos em 2008, que eu tinha que fazer uns cursos, a Eliana também tinha que fazer, então nós aproveitamos ficar lá, fazer o curso. E na realidade nós fomos pra lá com quatro malas, entendeu? E a gente viu essa desnecessidade de bens, porque depois a gente vai lá, você compra uma mesinha, compra um banco, arruma uma televisãozinha. Vai se adequando. Vai se adequando, e a gente vê que não tem tanta necessidade de carregar. Ao contrário de muita gente, que leva uma tranqueira aiada danada, às vezes não precisa de muita coisa. Isso, a gente só levou o que o avião, a companhia de avião permite, eram duas malas de 32 quilos, mais nada. Tá vendo só? Não precisou então levar muita coisa, né Fernando? Não, não precisou de nada. Ao contrário de muita gente que se apega a bens materiais. Exatamente, porque na realidade, eu faria, a simplicidade, muita gente acha que a simplicidade é o contrário da complexidade, não tem nada a ver com complexidade, mas é o contrário da complicação. Quer dizer, a simplicidade é o oposto da complicação. É a mania que a gente tem de complicar a vida. É o ditado, se pode complicar, pra que facilitar? Exatamente. Você tá entendendo, Farinha? Então, quer dizer, a simplicidade, ela nos deixa mais leves, tá? Você tem mais chance de conseguir, de ter mais saúde, de buscar aqueles sonhos que você busca. Então, a pessoa mais simples, ela sofre menos nessa vida. Resumindo, usamos a metade do que precisamos? Ah, com certeza, nem isso. Geralmente, a gente vive bem com 10% daquilo que a gente tem. Você tá entendendo? Porque a simplicidade também tem essa vantagem de a gente, de facilitar o quê? A gente encontrar um sentido na nossa vida. Porque a gente sabe, viu, Farinha, que a maioria dos seres humanos, eles não conhecem, eles não sabem o sentido na vida deles. Justamente porque complicam demais as coisas. Tá certo? Então, quer dizer, na realidade, a gente precisa de muito pouco pra viver. Como você mesmo disse, né? Até pra viajar não precisou de muita coisa, né, Fernando? E às vezes as pessoas ficam se apegando à bagagem, a coisas materiais. E aí, numa viagem, principalmente, como foi o seu caso, né? Viagem longa. As pessoas ficam se prendendo àquilo. E precisa disso, né? Não precisa não, Farinha. Então, a simplicidade é isso. É a gente entender que a gente pode fazer as coisas com coisas simples, sem complicar muita vida. Olha, nós vamos desenvolver esse assunto, que é o tema de hoje, a sabedoria da simplicidade. Você que nos acompanha, se quiser participar, ligue pra nós, deixe sua pergunta lá com o Cássio Deleu, nós vamos passar aqui pro Fernando, tá ok? E olha, Fernando, quando essa televisão for pro aberto, já tá dando trabalho aí pra concorrência, né? Quando for pro aberto, vou falar uma coisa, viu? Segura nós aí. Bom, Fernando, você trouxe pra nós aqui a sabedoria da simplicidade. Eu estava observando aqui, a questão do que nós dissemos, é dos bens materiais, igual o celular, por exemplo, né? As pessoas vão até guardando, troca o celular, vai guardando o velho, né? Vai acumulando aquele mundo de celular guardado lá, né? Nos apegamos a bens materiais. E aí, no texto, a Eliana constou, gostaria que você comentasse pra nós, porque ela falou assim, é estimulante, é casas decoradas, sapatos e perfumes da moda, assim também como carros do ano. Então, por quê? Já muda um pouco da questão da simplicidade? É, porque aí entra um pouco da vaidade, tá certo? E da falta de autoestima também, até falta de autoestima. Porque a pessoa, quando ela não tem uma autoestima muito legal, o que que acontece? Ela começa a querer adquirir bens materiais pra poder mostrar pros outros que ela tem uma estima boa dela mesma. Mas na realidade não tem, tá? Porque geralmente a pessoa que tem uma autoestima bem trabalhada, Faria, é uma pessoa muito simples. Ela não tá preocupada com camisa da moda, com roupa de marca, com automóvel importado, nada. Tá certo? Ela tem um carro bacana, simples, que faz o que tem que ser feito no automóvel, mas não precisa ficar andando aí numa BMW só pra mostrar pros outros. Tem que exercitar o desapego? Isso. O desapego é uma leveza da alma, né, Faria? A pessoa quando ela começa a se desapegar dos bens materiais, não tem tanto apego, é uma pessoa feliz. Tá certo? É uma pessoa que tá na maioria das vezes feliz. É uma pessoa que, ela tem humildade, tá certo? Porque a humildade é o ato da pessoa ser simples. Então quer dizer, muito bom, a pessoa tá tranquila pra pensar em outras coisas. Ou seja, temos que simplificar a nossa vida. Exato, Faria. É descomplicar. Tá? Porque muita gente acha que o contrário da simplicidade é a complexidade. Não é. Tá? É a complicação que a gente faz na nossa vida. Tá? Porque na realidade, muitas vezes, ser simples é até complexo. Tá? Porque você vê, por exemplo, um autor, um escritor, pra escrever um livro simples, pra todo mundo entender, é uma coisa complexa. Olha só. O paradoxo. Tá? Então a gente tem que procurar falar de forma simples, tá? Escrever de forma simples, pra que a maioria das pessoas possa aproveitar. Porque na realidade, Faria, a pessoa pra ter sucesso, ela tem que ser simples. Porque o simples é que faz o sucesso da pessoa. Podemos dizer também, Fernando, que os valores morais é que devemos levar pra toda a vida? Isso. Valor moral é uma coisa. Porque muita coisa, viu, Faria, as coisas que realmente têm valor, elas não têm preço. Então a gente não pode achar que tudo tem um preço. As coisas importantes na nossa vida não têm preço. Eu te pergunto, você trocaria a sua vida por alguns milhões? De jeito nenhum. Mas então. Então quer dizer, a sua vida tem valor. Então é isso que as pessoas têm que buscar. O valor das coisas. É valorizar as coisas. Tá? É valorizar. Então a pessoa que tem simplicidade é aquela pessoa que sabe dar valor a tudo na vida. Só o fato dela acordar, falar, ô meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Tá? Ô meu Deus, muito obrigado por esse prato de comida que eu estou comendo aqui. Então quer dizer, a gente tem que buscar o que? Dar valor às coisas. Com certeza. Bom, Fernando, só pra gente encerrar, fala pra nós aqui como é que essa história do turista que saiu dos Estados Unidos e acabou aí sabendo o valor realmente da simplicidade. Ô Faria, essa história aconteceu no século XIX. esse turista americano ele foi até a cidade do Cairo, lá no Egito. Cairo é a capital do Egito. Conheceu um sábio que era muito famoso. E aí quando ele encontrou esse sábio, ele foi na casa dele e ele viu lá que ele morava num quartinho. Tá? E esse quartinho cheio de livro e a única peça de mobília que tinha lá era uma cama, uma mesa e um banquinho. aí o turista americano falou, ô mestre, aí vem cá, cadê seus móveis? Aí o mestre olhou pra ele e falou assim, meu filho, olhou dentro do olho dele e falou, meu filho, eu vou te responder com uma pergunta, com a mesma pergunta que você me fez. Onde estão seus móveis? Aí o turista americano falou, bom, eu não preciso porque eu tô de passagem aqui, né, eu vim do Estado e eu tô de passagem. Aí o mestre falou pra ele assim, bom, realmente, todos nós estamos de passagem nesse planeta que nós estamos vivendo. Beleza isso. E isso aí eu lembro também uma coisa que o Khalil Gibran, que era um escritor e filósofo libanês, escreveu vários livros e ele dizia o seguinte, que a simplicidade, viu, Faria, é o último degrau da sabedoria. Então, quer dizer, é isso, a gente vê, por exemplo, outros exemplos também, nós tivemos São Francisco de Assis, que ele morreu, quando ele morreu lá, ele morava numa uma grutazinha ao lado do mosteiro dos franciscanos. Mas é a simplicidade. E às vezes o pessoal ia levar a comida lá pro São Francisco, que é a comida gostosa, ele pegava um pouco de cinza e jogava na comida e falava, não, essa comida tá boa demais. Pois é, são pessoas simples e que a gente observa justamente esse tema que você trouxe pra nós, muito importante, a sabedoria da simplicidade, que às vezes pessoas que têm muita coisa e não sabem realmente ser pessoas simples, serem pessoas simples. E pessoas que são simples às vezes têm realmente pouca coisa, mas sabem dar valor no que têm, né, Fernando? E outra coisa, Faria, eu já conheci muitos milionários, milionário mesmo. A maioria dos milionários que eu conheci, Faria, são pessoas simples, espaljadas, tá certo? Ao contrário que às vezes muito empregado deles. Pois é, tá bom então. Fernando, mais uma vez, brinca.